Fala família, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal JotemNordestino e olha só Você que toma água mineral, com certeza já teve a curiosidade de saber como a água mineral Ela é envasada ali dentro do garrafão d'água, ou seja, você já teve curiosidade de saber todo o processo Da água mineral para ela chegar em sua casa e você tomar, não é mesmo? Mas olha só, agora eu vou te levar em uma viagem até uma fonte de água mineral Para você conhecer todo o processo o qual é feito para que assim o garrafão de água mineral chegue até a sua casa Tá certo assim? Então fica até o final do vídeo para você conhecer todo o processo E bora lá nessa viagem E então família, já estamos aqui na viagem, certo? Lembrando a vocês que estamos indo agora na fonte de água mineral brutinho E olha só, estamos passando por algumas cidades Lembrando que eu deixei o vídeo um pouco rápido para que assim não ficasse muito longo o vídeo E deixasse vocês muito descansados, certo? Assim, então já deixa o like de vocês aí se inscreve Olha só, o caminhão aqui com os botijão Lá em cima, na carroceria E a gente vai aqui, passando por mais uma cidade Olha só, chegando nesse portal aqui Com certeza muita gente conhece Certo? Então a gente vai passando por ele Olha aí, um castelozinho aqui na cidade Legal Show de bola Já entramos aqui na estrada de chão Ok? Onde fica a fonte Olha só, lá na frente você já pode avistar a fonte Olha só, acabamos de chegar aqui nela Já tem um caminhão ali para ser carregado Olha só, essa aqui é o local da fonte Certo? Onde tudo aqui é feito o processo de Lavagem dos garrafão Um vazamento Olha só, já descemos aqui Aqui eu já vendi logo uma garrafinha d'água aqui Da Brutinho Já para tomar Logo assim que cheguei aqui Aí é o caminhão Tiramos as cintas E olha só, os garrafões vazios estão aqui em cima Vai ser tirado E olha só, aqui a garrafinha d'água Que eu ganhei aqui da Brutinho Certo? Então aqui é assim Você já chega e já ganha uma garrafinha d'água E olha só Agora o caminhão vai dar ré aqui Para o pessoal, quero dizer, né Tirar aí os botijões Olha só, é muito botijão Aqui garrafões, né De água Tem uns ali que estão no chão Acabou que caindo ali quando estavam tirando Do outro caminhão que estava aqui E aqui vem o caminhão Ele encosta aqui O espião aqui Acaba aqui pegando os carrinhos E tirando Certo? Olha aqui Aqui é onde fica a água Certo, gente? A água do poço Da fonte Passa por esses canais ali E acaba ficando ali dentro daquele Podendo assim Reservatório Olha só o quanto de garrafão tem aqui, gente Aqui dentro do galpão Vê pra ele Olha só É muito garrafão Para ser Preenchido Com água mineral Olha só A turma já está lá no caminhão Tirando Os garrafões Como vocês bem podem ver Certo? E eles vão colocando aqui Nesse espécie de carrinho Olha só Deixa eu mostrar aqui De mais de perto A turma trabalhando Olha só Eles vão acabando Tirando os garrafões Do caminhão E agora Depois de sair do caminhão O processo é isso Vem por essa esteira E acaba Olha só Entrando nessa máquina Aqui os garrafões Olha aí Eles entram Nessa máquina Eles passam por um produto O qual acaba Limpando os garrafões Por dentro Para que assim Eles possam ser preenchidos Olha só Passa por essa Espécie de lavagem Aí Como vocês bem podem ver Aí Daí eles saem E vem nessa esteira Novamente Olha só Vem passando Aí eles caem Dentro da esteira E vai passando Lembrando que eles já foram lavados Esses garrafões Certo? Como vocês bem podem ver Aí E agora Olha só O processo De preenchimento Deles aí Com a água mineral Olha só Como é Preenchir Os garrafões Então é dessa forma Esse processo todo Para que assim A água mineral Chegue na casa De cada um de vocês Então vai acompanhando Olha só É puxo a tampa Ali é pressionado Olha só Acaba aqui Passando agora Olha só Por mais um processo E agora o garrafão Vai passar por essa espécie De aquecer Onde vocês estão Vendo para prender A tampa E o processo é esse Família Para o garrafão Chegar em sua casa Família Já é de noite aqui Nós estamos de volta Certo? Já é de noite E olha só Agradeço a todos vocês Que assistiram o conteúdo Certo? E até o próximo Se vocês gostaram Comente aqui Certo? Eu vou estar mostrando Aqui para vocês Estou no posto Aqui agora Colocando o óleo No caminhão E olha só Muito bom Muito bom E tamo juntos Vou mostrar aqui Para vocês Então família Olha só Paramos aqui no posto Para abaixar Ali tem lanchonete Tem tal E olha só Colocando aqui O óleozinho aqui No caminhão Bastecendo ali Que vocês não podem ver E olha só Viaje aqui Seguindo de volta Para casa E é isso aí Tamo juntos Até o próximo Conteúdo Aqui no canal JM Nordeste Valeu família Um abraço Tchau Tchau